Olá, tudo bem? Sou o Moisés Reis Vou estar fazendo mais um vídeo pra você ir Da estrada, tá? Lembrando que se você não é inscrito no canal Inscreva-se e deixe-se me ativado Vou estar saindo da rua Cânticos De bairro Cananzim E indo até o shopping bairro Canoviado Vamos? Está saindo da garagem Aqui é a rua Sique Logo pra trás ali tem uma casa lotérica, tá? Aqui já é Canaã É só um pedacinho do Cananzim Que passou Aí se você estiver gostando do conteúdo também, tá? Pode estar deixando o gostei aí Pode ajudar a fortalecer o canal A Avenida Ferlíndio da de Sáliza A Avenida Ferlíndio da de Sáliza Fico muito grato a você que está assistindo o vídeo, tá? Está compartilhando Agradeço pela sua ajuda aí, tá? Seja sempre bem-vindo Esse mapa já abriu Minha esposa tem que pegar uma folha aqui Vou dar uma paradinha Que rápido aqui Que ela vai descer Aí nós vamos seguir viagem daqui a pouco Já pegou a folha na escola ali Agora eu vou estar Seguindo a viagem Para quem já assistiu já Que sabe que A direita aqui, ó É a área da feira, tá? Acontece aos domingos Todos os domingos Na parte da manhã É a área da feira do Canaã Aqui ainda é Canaã Depois que passa o semáforo É o bairro Caçula, tá? Aqui ainda é Canaã O semáforo está a favor A direita, a esquerda aqui, tá? Você vai para o Jardim Panorama A direita, a esquerda aqui, tá? A direita, a esquerda aqui, tá? Seguindo direita aqui Bairro Iguaçu Vou virar a esquerda Que eu vou Pegar 381 Sentido BH Do lado aí E a direita, a direita aqui E a direita aqui é Iguaçu, tá? Na direita Você pega a rotatória esquerda aqui E o parque Ipanema Seguindo direita aqui Você vai para o centro de Patinga Eu vou entrar à direita Que eu vou para o shopping É? 381, tá? Você pega a direita aqui Você vai lá no BH Ao lado contrário Governador Baladares Seguindo direita aqui A direita, a esquerda É a siderúrgica Uzi Minas Não, 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 não Não, não Não, não Irmóku A próxima entrada aqui A direita Você vai para o bairro Ideal Aqui você está conhecendo O povo de Batinga, tá? Tem outros vídeos aí, tá? Também de outros bairros, né? Do centro Aqui que eu falei, ó A direita aí É o bairro ideal O carrinho começou a atrapalhar o trânsito ali É ele que freou ali? Não, mas é... Ele estava devagar indo para a rotatória, né? Faz o retorno Por isso que o outro freou na traseira dele Cadê o té? Seguindo direto aqui E vai para o bairro horto, tá? A próxima... Não, na segunda, né? Você Entra e vai para o bairro horto Você passou o veaduto Entrou no veaduto Você faz a rotatória Vai para o bom retiro Eu vou aqui no shopping do vale, tá? Chegando no shopping, tá? É obrigatório de uso de máscara Tirou o ticket E aí E aí E aí E aí E aí Estacionamento, entrada Está mostrando para você o estacionamento, tá? Vou estar subindo aqui É sexta-feira, tá? Tem muita vaga, mas vou estar mostrando para vocês, tá? E aí mostrando para você o shopping do Vale Esse som aí é do trem, tá? Tá passando Vou mostrar para você mais Entrada do estacionamento, tá? Ali a entrada para o shopping, olha lá Uma das portas Vou estar subindo aquela escada ali Mostrando lá de cima para você Não está subindo a escada, tem que ter ditado Shopping do Vale, aí está passando por reforma, tá? Outra entrada aí, olha Portaria 2 Aí se você estiver gostando, tá? Deixa o gostei E para a outra portaria Chegando na portaria 1 Olha aí que legal Entrada Escada rolante Praça de alimentação E aí E aí E aí E aí